Hoje é dia de salvar uma adolescência, velho. O que é o outro, mano? O americano tá feito. Tô tinhando? Uhum. Eu acho que o seu glow-up tu veio, hein? Eu acho que sim, mano. Já sabeu? Antes de eu cortar, eu tava pensando em doar de novo. Difícil cuidar de cabelo grande. É, nessa situação eu perdoe você. Achei bonita a atitude. Tem pelo menos uns pontinhos, né, cara? É. É, então, eu tava com um protótipo de bigode. Só que meus amigos falam que tá ficando ruim. Deixa eu ver esse bigodinho. Não, já rápido. Mas a gente tem que entender que pra todo lindo bigode, um dia teve que ser um bigode penteiro. Quanto mais Nescau cê beber, mais bigode cê vai ter. Esse é o esterônico, meu. Não, não, Nescau. Hoje, hoje morre um homem e nasce um cria. Aí, Maria Clara, cê não quis quando tava daquele jeito? É. Agora não vai ter mais. No bairro nós a mídia, no bairro nem a loma rola, filha.